Já passou na Nest Store hoje? Na compra de qualquer skill usando o cupom ALLEARTS e publicando no Twitter sua compra utilizando o cupom, você irá aparecer nos próximos vídeos. Você já sabia dessa? E aí, tá esperando o que? Tem um player aqui já, vai lá. É outro. Nossa senhora, Iori. Tela na live, tela na live. É. Mas ele é W ou de Colt azul? Negativo. Go, go, go! Vai pegar fundo ou meio-end? Meio. Oi? Flashbang. Flowing Flashbang. Timo. Timo. Timo, até o bom dia. Flashbang. Boa, na calma, voo menos Queda cara, voo menos Queda cara Oitenta, menos oitenta Normalmente ta guarda Oitenta, menos oitenta Sim, parece que está no talo Que bom mano, é bom que a qualidade está no... A qualidade está boa né mano Tá sem lag ali, tá perfeito O odd também? Também Ah então era bug aí mesmo Do odd E aí E aí O cara tá falesando O cara, ou o Pomp falou que... Parece que está todo no talo, vei É, eu li o comentário dele É, pô Pergunta onde você mora RJ, mano Rio de Janeiro Tem aqui Não tem nada. Incendiário. Não tem o que eu estou aqui. Não tem nada. Tem um bom que eu estou aqui. Isso é um negativo. Não tem nada. Peguei a form. Ah, beitou. Olha os dois lá. Nossa. Cara, me beitaram lindo agora, velho. Me passou e apareceu lá. Minheiro aqui. Vai, tem fundo, tem fundo. Só me ligar aí, pô. Temos 50. Nossa senhora, Yuri. Tela na live, tela na live. É. Tô volantado. Dá um pezinho aqui, laranja. Tô volantado. Puceta. Puxa, agora vai me xingar. Tô volantado. Tô volantado. Deixa eu comer aqui, cimento que nós pegamos. Tô volantado. Tô volantado. Tô volantado. Isso aí. Esconde, esconde Azul. Deixa ele escomer agora. Vamos! É, é, é. Ah, vocês tem que ser mais rápidos, velho. Smoke defuso, azul. Vai, vai, vai. O outro chama atenção, Roxo. Vai, vai, se mata, Roxo, se mata. Pô, eu tinha que esperar um pouquinho, velho. Você tava na liga, por que você não puxou a liga, pô? Puxar essa liga. Mato, velho. Opa. 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 Vamos lá. Caraca, eu tô no bando, velho Tem um aqui já, velho É outra? Já vai, bot Cara, forçado leva a 3 de... Tem que me respeitar um pouquinho, mano, a história Só um pouquinho Cara, é só um cara, mano Meu Deus Tá cá, meu, agora eu peguei Eu tô com um vídeo de vida, velho Então vem aqui Tem que me ver Que morado, velho Que morado, velho Ainda não tem que me ver Repórter esse Guto aí, velho Não pode ir, rapaz, velho Pode ficar me embora, eu ganhei O Guto tá aí, velho Guto, Guto, H.E, 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 tem mais um H.E, tem mais um H.E no seu pé Blazação Diga-se Abaixando Chão Eu não escutei, mas acabou na cabeça Vamos ir a 4 agora. Está 11 a 8 Fizeram 12 agora Bora, bora, bora Se eu falar que travei na parede, você acredita? Eu? É uma e meia, viu? Ah foi uma uma Baguei direita Meu Deus do céu É engraçado que entrou um por um para a WP, mano, é muito engraçado, velho Não bem não, velho, queira a manha dele Não, velho, 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 velho Não não, velho Olha só A sininho A manutenção A manutenção É maravilhoso O que ele fez A alímetes A manutenção A manutenção Tchau.